Arquétipo do Mago. Hoje nós vamos falar um pouco sobre este arquétipo e como a gente pode estar colocando este arquétipo juntamente com outros arquétipos. Recentemente recebi uma pergunta se podia utilizar o tigre e o mago junto. Mas para isso vamos falar um pouco sobre o arquétipo do mago. Nós temos que entender o seguinte, o que significa hoje a palavra mago? O mago, resumidamente, ele é um místico, mas uma pessoa que está voltada à transformação pessoal. Em primeiro lugar, o mago seria o alquimista, aquele que está transformando a sua própria vida de forma que não externamente, mas internamente, e que usa os acontecimentos da vida, do cotidiano, para transformar seu eu interior. O arquétipo do mago é maravilhoso e é um dos arquétipos preferidos que eu utilizo. E aí você diz assim, ah, mas Carlos, como utilizar este arquétipo? Já, já a gente se aprofunda nisso. E ele é ótimo para usar em composição arquetípica. Bom, de início, a palavra mago, vocês têm que entender que ela foi muito rechaçada na Bíblia. Por quê? Porque estes homens foram, principalmente pela cultura judaica, proibidos de ser consultados. Porque estes homens, para aquela época, eles eram tidos como perigosos. Por quê? Como eu pego aqui no canal, nós, quando nos transformamos, a gente se torna independente. E independente quer dizer que você já não depende da filosofia religiosa como ela é pregada hoje em dia. Você reconhece toda a filosofia religiosa e deixa ela de lado e também respeita quem está naquele nível, quem precisa da religião, nos moldes tradicionais. O mago é aquele que pega o refinamento de todas as religiões, tudo o que elas têm em comum, e entende aquilo como o real significado da vida ou palavra de Deus. Ou seja, a oração está presente em todas as religiões. Portanto, a oração é uma coisa que realmente veio do plano sutil, do plano de Deus, veio pela centelha divina. Ou seja, porque é um arquétipo padrão. A oração é uma coisa padronizada em todas as religiões. Agora, dogmas e doutrinas, não. E o mago é aquele que rompe com todo tipo de doutrina. Se você é uma dessas pessoas que já, por dentro, não aceita certas coisas, você pega uma e fala assim, não vou falar nome de religião aqui para que não tenha problema. Por exemplo, não posso doar sangue. Quando eu estiver morrendo, eu não posso receber sangue. É uma doutrina. Se você olhar lá nas escrituras, não está escrito exatamente assim, porque naquele tempo nem doar sangue tinha. Tinha alguma coisa, dois mil anos atrás, sobre doar sangue? Não, não tinha. Então, tem alguma coisa sobre o sangue em outras religiões? Tem a palavra sangue como sangue sendo algo sagrado, como sangue sendo vida. Como Jesus, quando bebe o vinho, ele traz uma representação que o sangue dele, que está tomando o sangue dele. O sangue tem um significado diferente, mas não que uma doutrina estabelece regras. E não é isso que nós, no caso aqui, estamos tratando aqui no canal. Nós estamos tratando de coisas diferentes. Então, o arquétipo do mago, ele é aquele que olha tudo isso com um passo atrás. Então, fala assim, peraí. Tá, você está dizendo que eu não posso... Estou dando só um exemplo. Tem vários exemplos, como não raspar as pernas, como mulher não raspar os pelos do corpo. Não sei, tem lugares que não raspavam porque não tinha gilete. Agora, tem lugares, por que a mulher raspou? Porque ela também tem que ser respeitada. Isso é doutrina. Daí, a pessoa segue se ela quiser. O mago é aquele que... Não é que contesta contra os outros. O mago não compete com os outros. O mago não compara. O mago, ele apenas observa e absorve o conhecimento que tem que absorver daquilo. Só observa. E analisa o que ele sente quando observa. Daí que é o jogo dos arquétipos. A cada momento, você pega um arquétipo, você olha e você... Isso me causou tal sensação. Aí, o mago é aquele que senta e medita. Então, assim, deixa eu meditar aqui. Deixa eu ver o porquê que aquela forma me causa este arrepio. Aquilo me causa essa impressão. Ou porquê isso me seduz demais. Isso mostra para mim meu defeito, minha inferioridade. Mas também mostra a minha superioridade. Aonde eu tenho poder, aonde eu não tenho poder. E assim, a gente vai caminhando paulatinamente. Forma a forma, a gente vai entendendo tudo isso. Por que o arquétipo do mago ele foi citado por Jung? Jung dividiu os arquétipos em grupos. Acho que foi 12 grupos. E um dos arquétipos que ele citou foi o mago. Ali tem a qualidade, mas também tem o defeito. Jung colocou cada qualidade, cada defeito, na sua época, os arquétipos que ele conhecia. Na verdade, ele trabalhou muitos outros arquétipos que não dá para a gente falar abertamente aqui no canal, porque são assuntos dos alquimistas. São um assunto mais... Digamos assim que o vídeo iria demorar mais e seria mais técnico. Aqui, resumidamente, eu instigo você a procurar esta forma e ler sobre este arquétipo do mago e quebrar o seu preconceito quanto à palavra mago. Faço questão de usar essa palavra por conta do preconceito que existe dentro das pessoas. É um arquétipo provocante. Como a bruxa, e eu quero falar sobre a bruxa no próximo vídeo, sobre o arquétipo da bruxa. Quero falar sobre todos, de certa forma. Mas, de certa maneira, também quero falar sobre a forma que você pode usar a composição, como utilizar ele. Porque cada arquétipo tem uma função exclusiva, sim. você escolhe o arquétipo. Para a pessoa que é muito calma, que ela facilmente é subjugada pelos outros, que ela não consegue colocar sua raiva para fora, falar o que sente, o tigre é excelente. Por quê? Porque aquela pessoa que guarda as emoções para dentro. Eu, por muitos anos, eu via as coisas e guardava aquela emoção para dentro. Aí pegava aquilo e guardava aquilo para dentro. Até quando alguém falava comigo, às vezes eu ainda não tinha aquela força para falar para a pessoa o que eu queria falar. Julgava desnecessário, inventava uma desculpa ou outra. Mas, no fundo, é porque o espírito tinha aquela tranquilidade, aquela serenidade. Então, não queria aquela luta. Lembrando que, às vezes, a gente tem que lutar na vida. E, às vezes, a gente tem que ser firme. Às vezes, a gente tem que se posicionar. Porque, se você deixar as pessoas montar nas suas costas, você está sendo outro arquétipo. Qual o arquétipo que deixa as pessoas montar nas costas? Então, você analisa. Qual que carrega um monte de carga nas costas? Carrega a família nas costas? Carrega um monte de coisas que não é a mesma coisa? Que arquétipo é esse? Então, você escolhe o arquétipo. Então, um dos arquétipos que eu escolhi, até comentei no comentário da escrita, eu coloquei que o arquétipo que ela desejava colocar era o mesmo que eu. Era esse mesmo encaixe que eu fiz. Então, eu estou revelando um segredo para vocês. Um segredo particular. Mas, eu acho que isso é de cada um. Cada um tem que encontrar a melhor forma. Mas, como eu sempre fui um buscador estudioso, sempre busquei trabalho, sempre estive pesquisando, cheguei até o Heliculto por pesquisa, cheguei até Sattguru por pesquisa, por encontrar esses mestres. E, assim, como eu falei para vocês, eu acompanho três mestres. Escolho muito bem. Há outros que estão dentro da mesma linha de pensamento. Mas, você tem que pegar algumas doutrinas e, pelo menos por três anos, você tem que segurar elas e estudar a fundo e tentar, na prática, colocar tudo isso na sua vida. E é esse ponto que eu falo que é muito importante. Por exemplo, se eu falo para vocês sempre serenidade. Cara, se você estudar serenidade por três anos e praticar em três anos, você vai ver a pessoa que você vai ser, a diferença que você vai ser. Quanta coisa vai mudar na sua vida ou você vai mudar fazendo o processo da serenidade. Que é um treinamento do mago. Então, o mago treina constantemente a serenidade, essa mudança interior. Tudo aquilo que for para transformar o eu interior, o mago faz. O mago sempre se disponibiliza a fazer essa mudança. E é isso que eu chamo a atenção de vocês. Procurem sempre fazer algo que, não pela ótica do resultado, mas pela ótica do que está acontecendo com você. Às vezes você passa, tem uma morte na família. Aí você entra no campo da injustiça. Não, isso não podia acontecer com aquela pessoa. Você não vai mudar nada. Veja só, seja inteligente. O mago é essa pessoa que olha tudo dessa forma. Seja inteligente. Você vai mudar alguma coisa ali? Não, não vai mudar. Então, o que você tem que analisar? É o que você está aprendendo com tudo aquilo e o que todo mundo em volta está aprendendo. E também observa, depois de um tempo, como é que a vida da pessoa... Eu vi pessoas que eram arrogantes. Aí passou por um processo de doença. Aí ficou humilde. Ficou humilde por um ano até, depois da doença. Passado mais um ano, voltou a ser o que era antes. Aí que está a diferença do mago com a pessoa comum. O mago, ele irá aprender, irá trazer aquilo para dentro e aquilo vai provocar uma revolução em que ele vai mudar o estilo de vida dele completamente de um jeito que não volte mais a se encaixar no que era antes. E esse que é o segredo do processo. A alquimia da vida é usar as coisas que estão à nossa volta como elementos primordiais de mudança. Então, se eu misturo um elemento com outro, formo isso. O que é a água? Se é o oxigênio e o hidrogênio, então forma o elemento água. Então, se eu pego o amor e aí eu pego o ódio, o que acontece? Por que os dois não formam? O que o elemento forma? O que você pode fazer na vida, do dia a dia, para você analisar? Por exemplo, a competição. O que a gente pode fazer? Por exemplo, o vídeo de amanhã é sobre competição. Então, o que a competição traz na nossa vida? Qual a alquimia traz? O mago sabe. O mago é aquele que entende que esse comportamento não vai me levar a lugar nenhum. Então, é melhor abandonar. Melhor eu não perder meu tempo. Melhor eu entrar em reflexão. Melhor eu vir para a reflexão no que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Porque se aquilo é um elemento e eu me torno um elemento, eu me perdi. Eu saí da minha essência e fui para lá. Eu sou a injustiça. E eu vou atrair o quê? Então, se eu uso aquilo lá como elemento de observação e conhecimento, cada vez me virá mais entendimento. A centelha divina vai falar comigo. Aliás, todo mago é aquele que busca falar com a centelha divina. Porque o mago dos magos, o maior mestre dos mestres, é Jesus. Então, a palavra mago, só para lembrar para vocês, que quando Jesus nasce, quais são três reis que vão visitar Jesus? Você acha simplesmente que três grandes magos reis vão visitar Jesus à toa? Você não entende o que esta história arquetípica quer falar? Pense comigo. Vamos lá. E depois de anos, a mesma cultura que matou Jesus, que é o judaísmo, já falava antes para você não, para tomar cuidado com eles. Quem são eles? Quem são essas pessoas? E se você estiver falando com um agora? E aí? Você vai desinscrever-se do canal? Por que você tem esse preconceito dentro de você? Contra a palavra bruxa, aí vou falar outras palavras, alquimista. E por que você tem esse mecanismo? Isso aí foi programado? Alguém colocou isso na sua cabeça? Alguém criou uma mística aí? Quem que fez isso? E por que? Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso. E parasse para pensar um pouco por que exatamente isso acontece. E aí você vai ver como a gente é manipulado nessa matrix e como acontece muito. Serenidade profunda a todos nós. eu me torno você.